Olá, eu sou a Adriana e trabalho no Sebrae. Quando éramos crianças, ouvíamos histórias dos nossos pais que as ouviram dos nossos avós. Contamos histórias o tempo todo sobre o que acontece conosco para amigos, familiares e colegas de trabalho. Contar histórias é a forma mais antiga de transmitir conhecimento, compartilhar ideias e valores. Se você fosse contar a história da sua empresa, o seu cliente não seria o personagem principal? Contar boas histórias é fundamental para dar identidade ao seu negócio e, principalmente, para entender o mundo do seu cliente. Ao desenvolver uma conexão com o consumidor, você será capaz de oferecer produtos e serviços cada vez mais eficazes. Que tal dar vida a esse personagem que é o seu cliente e detalhar as suas características, sonhos, necessidades e objetivos? E é aí que entra a ferramenta de personas. Personas são personagens criados para representar diferentes perfis de clientes a partir de características, atitudes, comportamentos importantes para o seu negócio. São úteis para definir objetivos, desejos, necessidades e limitações do seu público, além de orientar as suas decisões. Para construir uma persona, o segredo é atribuir a ela características marcantes que dão vida a esse personagem. Utilizar personas ajuda a entender o público-alvo dando um rosto ao cliente, inspirando e potencializando a empatia da equipe. Os personagens criados são fundamentais para elaborar representações confiáveis e realistas de seus principais públicos. As personas eficazes ajudam a sua empresa de muitas maneiras. Primeiro, elas representam um grande grupo de clientes para o seu negócio. Segundo, elas expressam as principais necessidades e expectativas dos seus clientes mais importantes. Terceiro, transmitem uma imagem clara do seu cliente e como eles estão propensos a usar o seu produto ou serviço. Quarto, ajudam a descobrir características universais e funcionalidades do seu produto ou serviço. Quinto, descrevem pessoas reais em detalhes com seus objetivos e valores. As personas ajudam empreendedores a tomarem decisões importantes com base no mundo real e são também uma maneira rápida e de baixo custo para testar e priorizar as características mais relevantes dos seus clientes. Você pode desenvolver várias personas para o seu negócio, mas fique atento aos pontos realmente importantes. Criar três ou quatro personas é o suficiente. O objetivo das personas não é representar todos os públicos ou resolver todas as necessidades dos seus clientes, mas ajudar a se concentrar nos grupos mais importantes. Considere também os seguintes pontos para construir a sua persona. História. Conte um pouco sobre quais são as características dessa pessoa. Quais são os comportamentos mais comuns dela? Como é o dia a dia dessa pessoa? Motivações. Quais são as preocupações dela? Quais são os principais problemas enfrentados por ela no cotidiano? Onde ela enfrenta esses problemas? Existe alguma relação com o seu desafio? Por que elas precisam deste produto ou serviço? Nunca devemos. O que nunca devemos fazer em relação a essa pessoa? Que tipo de atitude ela não suporta? O que deixa essa pessoa furiosa? A experiência ideal. Como seria a experiência perfeita utilizando esse produto ou serviço? Onde encontrá-la? Identifique três locais que a sua persona frequenta. Esperamos que você tenha gostado dessa lição. Obrigada e até mais!